Querido e amado Espírito Santo, nessa manhã de sexta-feira, campanha de portas abertas, Pai, eu quero te apresentar todos os currículos que foram deixados em empresas. Eu quero te apresentar, Senhor, todos os pedidos de emprego. Ah, Senhor, a cada dia aqui eu vou orar por um propósito. E hoje eu clamo ao Senhor, abre porta de emprego para os teus filhos. Senhor, dá promoção, tira de baixo, coloca em cima. Abençoa a compra dessa casa, a compra desse veículo. Abençoa, Senhor, essa causa na justiça. Dá vitória aos teus filhos. Entra com providência e os abençoa, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.